Um exemplo de superação. Essa é a grande lição da história de vida de Lelo Apovian, atleta brasileiro de esquina neve, com participações em mundiais e olimpíadas de inverno, que depois de um grave acidente em 1999, quase perdeu a perna e passou quatro anos praticamente sem caminhar. Depois desse acidente, ele passou quatro anos parado, quase que parado, sentado numa cama. Então, ele não tinha mobilidade e até foi nessa época que ele começou a fase dele de superação. Ele submeteu a vários procedimentos médicos, inclusive com um tratamento que a gente faz, a gente não, que não sou médico, a gente ouve que os médicos fazem comprar quem tem paciente, comprar quem tem a doença do câncer. Então, essa é a história de superação do Marcelo Apovian e após isso, ele conseguiu correr algumas maratonas, inclusive a mais rápida dele, para duas horas e 36 minutos. Para quem é leigo no assunto, duas horas e 36 minutos não é muito fácil, nem para quem é profissional. Ele não é profissional, longe de ser profissional, ele é amador. Eu, que sou maratonista, fiz duas provas de 42 quilômetros, que é a maratona, tem um tempo a 3h30. Então, ele tem quase uma hora de diferença para mim nos 42 quilômetros. O público teresinense vai ter a oportunidade de conhecer de perto a história desse grande campeão. O atleta vai estar em Teresina no dia 17 de setembro para ministrar a palestra, persistência, trabalho e superação. O evento é promovido pela Audi Center Teresina em parceria com o projeto Zona Desconforto. O objetivo da Audi, além de oferecer os melhores produtos do mercado, é oferecer também oportunidades para clientes e não clientes crescerem, aprenderem, criar novos horizontes para todas as pessoas. Então, a gente já realizou aqui na Audi Center Teresina uma palestra com o Tadacho, que foi muito sucesso. A gente teve que fazer dois dias. E agora a gente está trazendo, junto com a Zona Desconforto, o Lelo Apavian, que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar pela sua história de vida e pela sua história de superação. Quem quiser participar, como fazer? São vagas limitadas? Onde é que tem que fazer a inscrição? Isso, as vagas são limitadas, as inscrições estão sendo feitas aqui na própria Audi Center Teresina. Será no dia, na próxima quinta-feira, dia 17 de setembro, às 8 horas. E pode ligar para cá, para a Audi Center Teresina, ou pode vir até aqui e conseguir seu próprio ingresso em loco.